Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje nós iremos comprar a primeira Melissa da bebê Laura. Gente, é isso mesmo. Mas não é só a primeira Melissa da bebê Laura. Esse vídeo também é um vídeo muito especial. Mas eu vou explicar pra vocês. Anny, por que que comprar a Melissa pra Laurinha é um vídeo tão especial assim? Gente, não iremos comprar somente a Melissa pra Laurinha. Iremos comprar a Melissa pra mim também. Mas também, Anny, ainda não entendi por que comprar a Melissa pra você é tão importante. Eu vou explicar pra vocês, gente. A Melissa que iremos comprar pra mim também, gente, é a primeira Melissa. É isso mesmo, gente. Eu tenho 20 anos, quase 21 anos e eu nunca tive uma Melissa. Mas eu vou explicar pra vocês, gente. Na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, eu nunca pensei que eu conseguiria ter uma Melissa. Pra mim, gente, naquela época era uma coisa tipo fora do normal. Era uma coisa... Era um luxo, sabe? Era um tipo de sapato que era somente pra pessoas ricas. Somente pra menininhas que tinham dinheiro, sabe? Era uma coisa fora da minha realidade. Eu nunca tive condições de comprar uma Melissa. Eu passei a minha infância toda, a minha adolescência toda, vendo amiguinhas de escola, sabe? Minhas amigas todas de Melissa. No Natal, comprar Melissa, sabe? E eu nunca tive condições de comprar. A minha família, a minha mãe nunca teve condições, tipo, de dar a Melissa pra mim. E ainda éramos três irmãs. Então, pensa, teria que ser três Melissa. Então, é uma coisa que nunca deu, sabe? Sempre a gente optava pelo sapato mais barato, por uma coisinha mais barata. E hoje, gente, vocês não sabem o que é uma felicidade. Eu quero passar pra vocês como isso é importante pra mim. Como isso é especial pra mim, sim, gente. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho condições de comprar uma Melissa, gente. Isso pra mim é uma felicidade muito grande. É uma conquista, é uma vitória. É uma vitória que Deus deu pra gente, Deus deu pra minha família. E além de eu comprar a minha primeira Melissa, eu também vou estar dando a primeira Melissa da minha filha. Eu e o Reginaldo vão conseguir dar, tipo, a primeira Melissa da minha filha, assim, com ela, com sete meses. Então, é uma felicidade muito grande que a gente tá. E, gente, pra mim, mesmo que algum de vocês pensem, nossa, Ana, mas uma Melissa é cem reais, é cento e trinta reais, cento e cinquenta reais. Mas, gente, pra mim, naquela época, pra mim, tipo, eu era criança, adolescente, era uma coisa muito cara, gente. Era um luxo, tipo, um sapato pra mim não podia passar de quarenta reais, sabe? Então, hoje, gente, graças a Deus, nós iremos comprar uma Melissa pra Laurinha e iremos comprar uma Melissa pra mim. Porque Deus é maravilhoso. E, sim, gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Então, por isso, eu resolvi compartilhar isso com vocês. E por isso, também, que eu vim explicar pra vocês, no começo do vídeo, o motivo desse vídeo, o motivo que, pra mim, o vídeo é especial. Pra vocês entenderem, porque, pra muitos, que nem eu falei, pode não ser importante ter uma Melissa, mas, pra mim, é muito importante. Ah, então, vocês vão assistir o vídeo agora da gente comprar na Melissa, mas eu vou explicar pra vocês também, pra vocês entenderem melhor o vídeo. Esse vídeo, a gente foi no shopping comprar a Melissa na sexta-feira à noite. Só, gente, que nós chegamos no shopping e não tinha loja da Melissa no shopping que a gente foi. Então, a gente teve que ir em outro shopping. Só que já era muito tarde da noite e o shopping fechou. Aí, a gente teve que esperar no sábado pra poder comprar a Melissa. Ou seja, esse vídeo vai ser em dois dias diferentes. Vocês vão assistir, vocês vão entender, tá bom? E no sábado já foi o dia do aniversário do Miguel, tá, gente? Tudo isso é pra ir no aniversário do Miguelzinho. A gente comprou a Melissa, compramos um looks pra gente ir no aniversário do Miguel. Vocês vão acompanhar tudo, gente. A nossa felicidade até a gente ir na festinha do Miguel, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem aí com o vídeo. Meus amores, estamos agora em busca do presente do Miguel. A gente não sabe o que vai dar pra ele ainda. Nós vamos dar uma olhada aqui na loja. A gente vai entrar na loja... O que é a nossa loja que é? InRap. InRap. Vamos dar uma olhada lá. Só que não, né? Ele não brinca mais com isso. Não brinca, não? Você vai ir pra beber. Gente, eu juro pra vocês, eu não tenho nem noção do que comprar pra ele. Só olhando mesmo pra gente ter uma ideia. Gente, sabe qual que é o problema de comprar um presente pro Miguel? A gente passou uma semana na casa deles, a gente ajudou na mudança, ajudamos a arrumar os brinquedos, gente. Ou seja, vocês não sabem. Graças a Deus, né, ele tem de tudo, gente. Ele tem todos os tipos de brinquedo que vocês imaginarem. O Miguel já tem e a gente não sabe o que comprar. A gente tá aqui meio doido aqui. A única coisa que eu vi aqui agora que ele não tem ainda é o ônibus, né, mano? Esse ônibus é bonito. Esses ônibus aqui, tá vendo? Esse aqui ele não tem. E aí a gente tá em dúvida, você leva um ônibus. Ou senão, como o aniversário dele é de carros, né? Carros. Tá, então... Vamos dar mais uma olhada, né? Pessoal, agora a gente tá bem deciso. A gente achou esse carro daqui. Ele é do tema do aniversário dele. Ele é bem grandão. Não sei se no vídeo dá pra vocês verem o tamanho dele. Mas ele é bem grandão e estamos em dúvida entre ele e o ônibus. O Reginaldo tá vendo o ônibus. Estamos em dúvida. Tem mais nada pra mexer? É simples esse aqui, né? Tá melhor o carro, né, gente? Porque se a festa é de carro, ele gosta de carro, né? Tem esse daqui também, ó. Bonita. É, também tem essa picape aí, né, gente? Eu tinha visto essa e tinha gostado dela também. E ela vinha uma prancha. Ai, que legal, nossa. Olha aí. Uma prancha, né? Nossa. E aí, gente? Agora vocês vão ter que deixar aí nos comentários qual que vocês escolheriam pro Miguel. Eu não sei. Não sei. Já escolhemos, meus amores. É esse aqui mesmo que nós vamos levar. É uma decisão difícil. Mas chega de enrolar, né? É esse aqui mesmo. Pega aí, amor. Tomara que ele goste. Tomara que ele goste, amor. A gente escolheu de coração e olha que deu trabalho pra escolher, né? Então agora, bora engolhar pra presente. Gente, hoje nós vamos ver um boné pra ele, né? Ele cai todo chique na festa. A gente merece, né, gente? Vamos ver um boné pra ele. O Chega escolheu o boné pra ele. Olha o Reginaldo de Boné Novo. Ele ainda está se achando, ainda. O que você tem a dizer, Reginaldo? O que você tem a dizer? O que? Seu boné no. O que eu não sou? Adorei, hein? Está mais gato ainda. R$19,90. R$19,90, Reginaldo. Toma ver guarda essa sua cara. R$19,90. Quanto que foi esse boné? R$29,90. Foi, Reginaldo. Todo mundo sabe que esse boné não é R$29,90. R$120,00. R$120,00, Reginaldo. Primeiro boné que eu pago tão caro. Ah, mentiroso, mentiroso. O último que você comprava foi R$200,00. Gastando dinheiro aí com boné. E você e a Laurinha estão sendo Melissa. Não, mas Melissa é Melissa. Boné é boné. Gente, agora a gente parou aqui para comer. Vamos dar um close para vocês na fila do Burger King, gente. Como que eu vou ficar em pé nessa fila agora para comer? Me diz. Gente, eu não sei. Eu só sei que a fome está tanta que eu vou encarar aquela fila. Eu vou encarar aquela fila. Vai, vai, porque eu estou com fome. Mostra a Laurinha, que a Laurinha está dormindo e eu estou indo lá. Olha que anjo, gente. A Tiara já está quase tampando o olho dela. Mas está tudo numa boa. Duas horas depois. Duas horas mesmo. Demorou muito, né, gente? Eu nunca demorei tanto para pegar o lanche, gente. Peguei, consegui pegar o meu. Eu fui no McDonald's porque o Burger King, gente. Eu vou até falar. O Burger King não tinha batata com cheddar e bacon. E o McDonald's tinha. E eu fui na hora de ir no McDonald's, gente. Aí peguei batata com cheddar e bacon. Nossa. E meu suco de uva, coca para o Reginaldo. E quarteirão com queijo é nosso lanche agora. Então, gente, vou até parar de falar que eu já estou até com trebedeira de volta. Não, não, não. Tchau. Tchau. Você viu? Oh, meu amor. Que coisa mais linda. Aí, nessa primeira, Melissa, ele tem um livrinho pra você escrever também, tá? É bem legal. Ficou folgado? Ficou um pouquinho, acho uma boa. Porque ela aproveita um pouco mais, ó. É assim, depois você pode fazer um quadro com ele, tá? Com a Melissa. Um pouquinho. Livrinho, tá? Uhum. Esse só tem essa cor? Só, só. Tem uma cor neutra, né? Ela fica bem delicada no pé. É, depois tem esses daqui, ó. Pro shape. Então, aquela linha é mais... É mais delicada, né? Tô querendo que a gente pode fazer o chapéu com ela. Seu papai! Você gostou, meu amor? Mas foi a primeira Melissa, minha flor. Gostou a cara dela. Nem sabe o que é isso. Tem o que é que eu tô falando, né? Que linda! Ai, meu Deus. Essa é quanto? 100 reais. Você tá muito linda! Você tá muito linda, meu amor! Você vai tirar sua Melissa, filha? Não deixa eu sacar o laço, não! Gente, olha só. Essa daqui eu achei muito linda esse modelo. Mas só tem a partir do 17 e 18. Daqui uns 4 meses eu acho que a Laurinha já usa. Olha que linda! Tem vários outros modelos. Mas o pé da Laurinha é muito pequenininho, gente. Só serve a primeira Melissa. Olha essa daqui que linda! Olha, gente! É muito linda! Que amor! Agora eu vou ver se tem a minha numeração. Eu te abrigo! Eu perdi meu corpo quando eu vejo você. Você linda meu coração, o que é que você faz? Minha vida é fantácia, só você adicionou cores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, agora a gente tá aqui na Rainer, o Reginaldo veio experimentar umas camisetas, umas regatas pra ele E eu vim falar pra vocês o quanto eu tô feliz, vocês não imaginam Olha aquela Laurinha de Melissa, e olha o tamanho da minha sacola da Melissa, gente O que aconteceu? Eu tinha escolhido a minha Melissa, que é lá que vocês viram E depois o Reginaldo veio, gente, eu nem tava nem sabendo, ele veio desde um presente uma outra Melissa Que eu vou mostrar pra vocês depois, ou seja, gente, além de eu ter comprado a minha primeira Melissa Eu tenho duas Melissa de uma vez, gente, eu sei que pra muitos pode ser uma coisa muito simples, mas pra mim não é Como eu já expliquei pra vocês aí no começo do vídeo, foi muito difícil pra mim, tipo, imaginar que um dia eu conseguiria comprar uma Melissa Na minha infância, gente, eu sonhava com Melissa e de repente agora eu consegui duas Melissa, graças a Deus Então, gente, é motivo pra eu ficar muito feliz mesmo, né, filho? E agora minha filha também já tem a primeira Melissa, e aí? Nossa, meu, vou levar essa daqui, vocês não tem noção como que eu fiquei bonito com essa mulher E com o boné também Então, gente, agora vamos embora Gente, pensa no trem difícil, é escolher vestido pra mim E aí, eu tenho que escolher o vestido ainda pra ornar com a Melissa E olha só, eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi até agora Porque, além de tudo, a gente tá com pressa, a gente tá atrasada Eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi até agora Mas eu não sei se eu fui com esse, mas eu também não achei outro, olha aí Vocês viram aí, gente, que legal a minha felicidade Eu vejo, gente, que a Laurinha tá com uma melicinha linda, gente Eu fiquei muito feliz, e também mais feliz ainda, gente Porque o Reginaldo me fez uma surpresa dentro da loja Uma coisa que eu não tava nem imaginando Tipo, eu tava super feliz com uma Melissa, gente A primeira Melissa, a que eu tinha escolhido A que eu tinha selecionado, gente, pra... Sabe, eu tinha que comprar uma Melissa E essa Melissa que eu comprei foi R$170,00 a que eu tinha escolhido Então, pra mim, já, tipo, era o limite Era uma Melissa Aí, gente, do Nailo, o Reginaldo veio e me deu de presente Outra Melissa, gente Um modelo lindo que eu já tava de olho há muito tempo também E eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo Então, por isso, eu vou mostrar pra vocês aqui agora as Melissa Que não deu pra mostrar direito no vídeo Porque, gente, nesse dia, no sábado, a gente saiu do shopping Já vim em casa, se arrumamos correndo E já foi pro aniversário do Miguel Porque a gente estava atrasado Então, eu não filmei pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês certinho as Melissa Olha só, gente, que linda a Melissa Eu me pego admirando essa Melissa direto Eu adorei mesmo Esse era o modelo que eu queria muito da Melissa Eu tava muito atrás dela Eu queria muito E ela foi R$170,00, gente Pra mim, foi muito caro, sabe? Pra mim, é muito caro Mas, graças a Deus Deus deu condições pra gente conseguir comprar Não foi uma coisa... Ai, um sacrifício Graças a Deus Deus é maravilhoso Hoje, eu pude realizar o meu sonho, gente Que linda E essa é a da Laurinha, gente Eu tô apaixonada Essa daqui, gente Ela se chama realmente a primeira Melissa É o primeiro modelinho Tipo, mais pequenininho que tem E serviu certinho na Laurinha Ele ficou só com uma folguinha Mas a moça disse que é assim que é bom Pra não machucar o pezinho dela Ela é número 15 E ela veio até um livrinho, ó Pra gente... Pra gente colocar Escrever umas coisas aqui, gente Bem legal E a caixinha dela também é toda personalizada Essa caixinha aqui Quando ela não estiver mais usando a Melissa Quando não serve mais A moça falou que a gente pode colocar a Melissa aqui dentro E fazer um quadro, gente Colocar um vidro e virar um quadro Tipo, a primeira Melissa Ai, que legal Eu vou fazer Eu vou fazer E por último, vocês vão ver agora Que o Reginaldo escolheu pra mim, gente Olha só que linda Gente, eu tô apaixonada É muito linda mesmo Olha só que fofa, gente Que delicada Olha, gente Melissa E vocês não imaginam O cheiro gostoso que tá essa casa Agora Esse monte de Melissa Três Melissa lindas, gente Olha que linda E o Reginaldo escolheu, tá? Eu adorei A gente ficou muito linda no pé Muito delicada E essa daqui foi R$90 E essas foram as nossas Melissa, gente Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado De compartilhar com a gente Mais uma vitória, tá bom? O vídeo da festa do Miguel Eu vou deixar eu postar amanhã Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Esse vídeo já ficou muito longo, tá? Então Um super beijo pra vocês E até amanhã! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho